Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem? Ansiosos por o dia mais aleatório da sua semana? Não. Sim, o SBS, perguntas enviadas por vocês, tentativas de respostas vindo da minha parte, mas sempre canonizadas por São Canelas. Tem muita gente que não sabe, né? Por que que é o Canelinhas? Por que que é São Canelas? Se você colocar o nome do Shanks pra traduzir, vai virar Canelas, então esse é o nome verdadeiro dele. Não tem o chapéu de palha, então. É Canelas, o nome oficial do Shanks na tradução. Não é só isso. O Brook vira Ribeiro, o Tite vira Ensinar. Se você usar tradutor direto no navegador, você vai descobrir essas ferras. Então temos o Ribeiro, temos o Magalhães, temos o Ensinar e temos o Canelas. O Canelas é o santo canonizador aqui no canal. Tudo que ele toca se torna realidade. Quer me dar sua perguntinha pra participar? Link aqui, ó. Clica. Deixa sua perguntinha, meus amigos. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Pergunta aqui do Tarcísio Dias. Ficou surpreso com a morte do Deus da ciência e quais suas expectativas em relação ao futuro de One Piece? Eu, sinceramente, estou um pouco apreensivo. Fiquei, fiquei bem surpreso com o jeito que o Saturno caiu. Foi um ponto muito curioso, muito interessante, né? Porque coloca mais uma vez a gente em um campo completamente desconhecido. Achávamos que estávamos craques, sabia tudo já sobre Haki, sobre Akuma no Mi. Aí vem esses poderes, círculo mágico, conversa por telecinese, teletransporte, aumento de tamanho, invencibilidade, imortalidade. O que são esses poderes? Eu fiz até um vídeo falando um pouquinho sobre isso, sobre essa entidade primordial, esse demônio original que talvez seja antecessor a Emu, mas que usa a Emu agora. Assim como Nika está com Luffy. Então, é muito estranho. Fiquei surpreso, sem dúvidas. Foi uma das mortes mais brutais de toda a série, mas também deixou muitas perguntas, né? O que diabos é isso? O que aconteceu? Assim, apreensivo com One Piece, eu fico mais em relação à idade do Oda, né? O modo que ele trabalha, muito desgastante. Nas lives que eu faço, inclusive toda quinta, quando sai capítulo, tem live à noite, né? E eu comentei isso com o pessoal na live. Falei, poxa, o último capítulo, se não me engano, teve 12 ou 13 páginas. A gente tinha no começo de One Piece, você tinha capítulos com quase 30, 40 páginas. Foi diminuindo. Em um ano, tivemos uma média de 15, 17, agora a gente está em 12. Então, você vê que está diminuindo. Talvez cansou, né, o corpo. É muito tempo trabalhando. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada depois como é o trabalho de uma HK. Não é fácil, galera. O Oda já disse mesmo que, não sei se é verdade ou não, mas eu não acho que ele mentiria sobre isso. Mas ele falou que ele dorme 3 horas por dia. Não tem nem tempo para comer. Ele não se alimenta direito porque ele não quer parar. Então, é muito puxado. E ao longo dos anos, vocês que já comparam muitos animes também, as séries vão decaindo com o passar do tempo. Porque os autores não aguentam. Eles começam a jogar toalha. Começam a entrar em hiato. Ele já não consegue ter aquele vigor para tantas ideias. Ele só quer terminar aquilo rapidamente porque é tão desgastante. É tão cansativo. Todo mundo chega ali com sonho. Quero ser um artista famoso. E sai traumatizado. Tanto que essas editoras chupinham a saúde desses caras. E é um monte. É um monte de autor que você... Você pode pegar desde Togastro, os anos 90. Takerik Noi, que fez Landank. Que acabou abandonando Vagabund. Tem, inclusive, um documentário no YouTube. Eu sempre recomendo para vocês. Procura aí. Takerik Noi Vagabund. Tem um documentário sobre ele. Cara, ele abandonou porque ele não aguentava mais. Ele pira. Ele surta. A galera está gravando um documentário. E manda o cara sair fora e fala, vai embora. Vai embora. Não estou conseguindo pensar. Ele quebrando a cabeça só para pensar na perspectiva de um personagem. Do Usashi. Sabe? Coloca ele de frente. Coloca o lateral. Ele ficou quebrando a cabeça tanto. E aqui ele pirou. Aí, por que o cara não continua? Porque para ele não interessa. É muito cansativo. Trabalhar semanalmente. Então, a minha apreensão não é em relação à história. O Odo, ele é um bom contador de histórias. Ele sabe finalizar muito bem seus arcos. Ele sabe romantizar as coisas. Ele sabe entregar emoções diferentes de qualquer outro mangaka. Tá bom? Que você for pegar aí. Só que, claro, me preocupa a passagem do tempo, né? Quanto isso vai desgastando. A idade vem. Ele tem família. Quanto ele não quer curtir a família dele agora. Ainda mais com grandes autores indo embora. Isso acaba mexendo um pouquinho com a mente. Minha apreensão está mais relacionada à saúde do sensei. Tá bom? Nathanael Fan. O que precisa para um usuário de Zoan despertar sua fruta? Baseado na resposta. Se o Luffy tivesse morrido antes, por exemplo. Durante a fuga da cadeira em um peudal. Ou em Enes Lobby. Ele teria despertado o Nika? Não. Não é bem isso. O que você precisa para despertar a fruta? O Kaido explica. Você tem que alinhar o seu corpo e mente com a vontade da fruta. A Zoan sabemos que tem vontade própria. Por que o Kaido não despertou sua fruta? E você pode argumentar. Não, ele despertou. Para mim, não despertou. Aqui não é despertar. Até porque ele sempre faz questão de colocar duas coisas para você sempre reconhecer. Aqui do Rei. Sempre tem alguém falando. Sempre tem alguém desmaiando. Espumando pela boca. Ele sempre coloca isso. E também, quando é despertar. Ele sempre coloca um balão de fala. Olha, isso é despertar. Como aconteceu com o Luffy. O Kaido falou do que era o despertar dele. Então, por que o Kaido não despertou? E o Rob Lute conseguiu despertar. Por que? Pegamos o Lute. Lute é uma boa explicação para você entender de uma forma mais simples. O Lute é um cara sanguinário. Ele é um assassino. O animal dele também é um caçador que vai para esse mesmo caminho. É sanguinário o Leopardo. Então, ele teve esse alinhamento de corpo e mente com a vontade da sua fruta. Por isso, ele conseguiu despertar. Por que o Kaido não despertou a fruta do Dragão Azul? Porque o Dragão Azul, ele é uma figura protetora. Enquanto o Kaido era o quê? Era um ditador. Ele oprimia as pessoas. Não bate. Não casa. Perfeito? O Luffy despertou porque morreu? Não. O Luffy despertou porque ele alinhou a vontade de libertar as pessoas do povo de Wano. Assim como o Nika é um libertador. Quando a gente tiver a história da Nika, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas dá para ver pelas lendas contadas dessa entidade. De que as pessoas oravam para serem libertas. Escravos, prisioneiros. Então, era uma entidade libertadora. O Luffy, durante todo o ano, ele teve uma evolução muito boa de personagem, inclusive. Mas ele queria libertar essas pessoas. Houve esse alinhamento. Aí a fruta Azul falou, não, é a hora. Voltou a bater o coração dele. Ali eu acho que foi a fruta mesmo que voltou a bater. E houve o seu despertar. Então, é assim que funciona. Alinhamento de corpo e mente para que o despertar funcione perfeitamente. Quando é forçado, quando não dá para fazer isso. Você acaba com umas figuras de Empeldau. Você acaba deixando só o lado bestial prevalecer. É por isso que se o Kaido, sei lá, forçasse o despertar. Talvez ele conseguisse. Ele é muito habilidoso. Ele chegou no máximo da sua fruta ali. Mas ele perderia o controle. Seria somente o dragão bestial. Não sabemos nem se ele consegue voltar a sua forma original. Tá bom? Então, é assim que funciona o despertar das Zoans. Beleza? Vamos lá. Felipe mandou o seguinte aqui. Ele está pedindo um espaço de canonização aqui para São Canelas. A dúvida dele é a seguinte. É dito que só o Joy Boy com seu Haki do Rei conseguiu abrir os céus sozinhos. Mas quando o Luffy se transformou no Gear 5 pela primeira vez no anime. Ele também abriu os céus com seus raios de Haki sozinho. Fiquei confuso. Será que é isso mesmo? Olha só. Peguem o mangá. Não comparem o anime com o mangá. Principalmente nessa cena. Se você pegar a luta... A luta do Zoro contra o Killer... Pô, o Zoro ele solta nukes da espada, né? É bloco que... Pô... Parece que o cara passa a espada e explode uma nuque. Explode uma bomba atômica. Você vai ver no mangá é só um corte assim. Passa e acabou. Fundo branco. Então o anime, ele por vezes, ele amplia muito as coisas para te dar um impacto visual. Talvez as pessoas que fizeram a animação não pensaram nas implicâncias disso. De realmente o Haki abrir os céus. Será algo feito apenas pelo choque de duas lendas. Como Kaido e Big Mom. Como o Shanks e o Barba Branca. Como o Roger e o Barba Branca. Que acabou fazendo realmente aquela coisa de dispersar as nuvens, né? O Luffy e o Kaido, eles fizeram algo parecido. Mas alguém sozinho liberando o Haki do Rei. Do jeito que foi Joy Boy ali, a gente nunca viu. Aquilo ali foi bem absurdo mesmo. Foi outro nível completamente diferenciado. E você pega inclusive a fala dos gigantes, né? Supondo que o Haki que eles sentiram ali. Poderia ser até mais forte do que Shanks e o Ruivo. Que eu acho que atualmente tem o maior Haki do Rei da série. Muito maior que o do Luffy, inclusive. E o Roger seria essa representação do Shanks aqui agora, entendeu? Meio equivalente. O Shanks tem o poder do Roger. Para ser aquela coisa do Luffy quando superar o Ruivo. E você falar, olha aí, agora sim ele passou o Roger na questão de poder. Tá bom? Então assim, ainda é uma coisa inédita. Não vimos ninguém fazer isso. Eu espero que o Luffy chegue nesse nível. Aliás, ele vai chegar com toda certeza. De ter um Haki do Rei abrindo o céu sozinho, sem nenhum Clash. Pode anotar aí. Luiz Rolymir. Se existem akumas no Mi de várias coisas. Que não são exatamente um objeto ou elemento. Tipo operação, corte, lentidão, força. Será que existem akumas no Mi da morte, da vida? Tipo uma Shinshin no Mi? Ela seria tipo uma Paramécia Supremão? Bom, a Paramécia Suprema a gente já tem com a Opel Pirumi. Já foi citada na obra. Inclusive, de um modo geral. De todas as akumas no Mi, ela é chamada de fruta suprema. Agora, sim, podemos ter. Tem a da ressurreição. Por que não vai ter? Tem a da alma. Então, na verdade, qualquer coisa pode acabar virando uma akuma no Mi aqui que você imaginar. Eu, inclusive, eu lembro de um SBS mais antigo. Que me perguntaram se não poderia ter uma fruta da destreza, da agilidade, da força. E eu falei, eu acho estranho, assim, o Oda pegar esses conceitos de força e tal e fazer uma comunidade. Ele acabou fazendo, né? Que é o que eu digo. O que eu acho não quer dizer nada. Mas naquela época, eu lembro muito bem disso. Eu falei, pô, eu acho que estranho. Acho que não, acho que não vai rolar, assim. Tem tanta opção. O Oda vai colocar uma fruta da força, né? Ele pode colocar alguma coisa, sei lá, mais parecida com isso, mas que gere a força também. Não, ele chegou e meteu. Então, pode ter qualquer tipo de fruta. Se a gente tem da ressurreição e da alma, nada é impossível, né? Uma akuma no Mi da morte, uma akuma no Mi que você pode fazer algo realmente nesse nível de você tocar a pessoa e morrer. Será que é possível? Aí seria uma coisa bem complicada, né? Mas eu acho que o Oda não entra nisso, até porque morte One Piece é um grande tabu. Então, coisas que envolvam uma morte instantânea devem ficar relegados ali para os cantos e rascunhos das páginas do mangá. Não acaba entrando para o cano. Mas qualquer outra coisa que não interfira diretamente ou que possa ser moldado de uma forma diferente, aí é funcional. CRVG, Wellington, depois de ver o último SBS que a gente falou um pouquinho sobre qual espada caberia bem aqui para ser uma das armas de Nika, que poderia ser uma arma de Eubaf. Deu uma ideia legal aqui, né? Será que a espada de Nika pode ser a espada do Odin, chamada Tyrf? A Tyrf eu lembro do Ragnarok, que era uma espada chata que ficava te caçando lá a boquinha. Quem jogou o Ragnarok aí? Tinha a Tyrf lá, chata pra caramba aquela espada, né? Olha, é interessante, né? A gente tem a Gungnir, que é a lança. Por que não ter uma espada também? A gente teve agora a introdução desse Deus Sol aparecendo em Eubaf, ou supostamente como sendo Eubaf. Você viu meu vídeo e talvez a gente não esteja em Eubaf, né? Você viu esse vídeo? É bem legal, eu acho que a gente está em outro reino, em um dos galhos ali da Yggdrasil. Eu recomendo você dar uma olhadinha porque tem uns pontos bem interessantes. Mas Tyrf é uma coisa legal. Talvez o Deus Sol realmente viveu em Eubaf. Pode ter sido um gigante original. Eu acredito nisso, até porque lembrem, lembrem dessa cena muito importante da Bonnie, um futuro como Nika. E ela assume a forma de um gigante. Isso pra mim é gritante. Que inclusive o chapéu de palha que está em Mary Joys pode ser o chapéu dessa divindade original. Então faria muito sentido que a silhueta que vemos com a espada e com a lança seria essa representação de Odin aqui para os gigantes? Seria essa figura suprema? Não é? Seria interessante. Talvez tenhamos realmente um Odin como sendo o pai do Loki, mas como um rei. E entra Nika nessa representação como sendo o Deus Supremo. Mas aí sim ele carregaria essas armas lindárias, né? Não sei se o Odin usaria esse mesmo nome no caso de Nika. Talvez ele renomeie com uma outra forma. Já que Nika é uma criação original do mundo de One Piece, as suas armas também seriam bem interessantes. Mas eu adoraria que eles chegassem em Elba, no topo da árvore colossal, e lá encontrasse talvez um túmulo com a lança e a espada enorme, fincadas. Aquela coisa envelhecida pelo tempo. Imaginem que cena épica que você fala, uau, de quem é isso? Aí você fala, opa, peraí. Tem aquela silhuetinha lá da lança e da espada. Bem curioso isso, né? Eu gosto, eu gosto dessa linha de raciocínio de que talvez as armas sejam gigantes. Por isso que o Luffy não vai nem conseguir utilizar elas, né? Mas não dá pra descartar que o Odin usa esses nomes sim, alguma coisa relacionada diretamente às mitologias. Já que o próprio Nika é das fábulas de Elba, talvez ele acabe usando o conceito desses nomes. Eu preferiria que ele desse nomes completamente novos e a parte assim como deu pra Nika. Mas não dá pra descartar. Lembrando que o que eu falo não tem valor nenhum. Além de ter fruta da força, o Luffy inventou fruta da força. Então, lembrem disso também. Ó, pergunta do R-Rank. Se Elba é a nação mais forte, por que Raiz precisariam de um Yonkou protegendo eles? É interessante a sua pergunta, né? Mas, como eu disse, como eu fiz no vídeo aí sobre o falso Deus Sol, talvez o que vemos, a parte de Elba, seja Yotuhain, a ilha dos gigantes que vive na base da Yggdrasil mesmo. E eles estão sujeitos a terem ataques de outros piratas, como foi o caso do Capitão Cage, que pode atacar da costa e causar um estrago enorme. Então, o Yonkou, ele serve pra proteger o mar. Mas dentro da ilha, ninguém consegue fazer nada contra eles. Agora, por que eles não estão sempre protegendo, não estão conquistando o mundo? A Big Bono falou que é o maior exército, mais poderoso. Quem tivesse isso, conseguiria derrotar o próprio Shanks, o Barba Branca. E por isso que ela queria criar vínculos ali com o Loki. Por quê? Porque o Orland e talvez os outros nove reinos, junto com o Dilba, eles estão guerreando entre si. Eles estão focados nas suas próprias guerras territoriais. E por isso que demandam de uma proteção de um Yonkou, principalmente pra quem vive no sopé da árvore colossal. Já que os outros Enos estão protegidos nos seus galhos. E o Buff seria o único país que poderia acabar sendo alvo de algumas figuras, tipo o Capitão Kid. Tá bom? Martinho Lucas Vieira. Por que o Shanks não foi atrás dos Road Poneglyphs antes? Só agora que deu sorte do Kid aparecer e entregar de bandeja pra ele as cópias. Se ele tinha uma intenção e tava só esperando algo, talvez Nika. Ele já devia estar preparado. Na verdade, ele se preparou no final do ano, né? Vamos pegar o tesouro One Piece. Como o Shanks vai conseguir decifrar o que está escrito nas cópias do Poneglyphs? É a grande dúvida, né? Essa é a grande dúvida. O Luffy tem a Robin. A Barba Negra tem a Pudim. E o Buggy, será que vai ser o tesouro do Capitão John? A joia da coroa de Ratnozu é algo que permite ler essas escritas? Mas e o Shanks? Como é que ele vai decifrar? Vai usar os gigantes? Vai usar o sal? É possível, né? O Vegapunk ele estudou Poneglyphs e sabemos que todos os estudos deles vêm de Ohara. Então, talvez o sal consiga traduzir isso para Shanks, o Rui. Mas respondendo a sua pergunta, que nem foi essa, né? Por que ele não foi antes? Porque o Shanks estava servindo como um mediador do mundo. Estava mantendo as coisas equilibradas. Não deixava qualquer um avançar porque ele sabia que Nika é necessário para o que quer que tenha na última ilha. Por isso que ele estava esperando. Por isso que ele viu a fotinha do Luffy. Ele falou, não, agora é a hora. Agora vamos procurar. Antes disso, não valeria a pena porque ele só entraria em guerra, causaria estragos. Eu acho que vale muito pegar aquela fala do Barba Branca, quando ele explica por que ele não vai ajudar o Odem, né? Que estava passando por problemas lá com o Orochi. O Barba Branca fala, porque não é problema deles. E se ele for, vai ter uma guerra que inocentes podem acabar morrendo. Então, Shanks muito possivelmente não queria entrar em guerra contra outros Yonkos e causar a perda de vida de inocentes. Acabou acontecendo de... Os piratas que conseguem esses Road Pony Glyphs, a nova geração que ele estava apostando, vão ter que passar por onde ele está, pelo seu território. Então, vai ter que passar por Euboff, vai ter que chegar provavelmente no Outstar, que deve ser a base do Ruivo. Então, ele pode só esperar. Ele jogou bem o jogo. Vai entrar em guerra com o Kaido? Não vai. Não, vai ficar esperando aqui. Alguém vai chegar aqui e eu vou tomar isso daí. Agora é a hora de ir atrás do Desouro Ampice. Então, ele foi muito mais esperto. Usou a cabeça. Por isso que ele só se moveu agora. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Não esquece de deixar sua perguntinha aqui, tá bom? É isso aí. Deixa o like também. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui! E aí 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 E aí